Música E vamos que vamos galerinha para mais um monstro a ser capturado ou caçado E vamos lá jogando aí Monster Hunter World Estou trazendo para vocês essa build de martelo Essa é a build que eu estou fazendo aí no Monster Hunter World Esse belo jogo da hora Vambora, vamos para mais um monstro galerinha sem churumelas Lembrando, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha galera Isso aí E vamos que vamos para Anjanata galera Anjanata aí Anjanata aí galera Vou tirar nosso Arorex do Monster Hunter Tá loucura Vamos lá, vamos encarar o bichão Vamos ver o que vai dar aí galera Com esse martelinho E começou Começou Vamos que vamos galera Com o martelo Queria conseguir acertar isso na cabeça do bicho Consegui Sai da frente rapaz Os bichos entrando na frente Opa Opa Pegou Sai fora Tô pegando fogo Também um dano Quer mola a arma Vou tentar mola essa arma aí galera Precisa mola Opa Aproveitar que ela deu mole Pronto Vambora Vamos seguir o bicho Oi Tá pra onde? Ai rapaz De novo Já que não dá pra chegar na cabeça Vai no rabinho Vocês estão enchendo meu saco hein Pode fazer Pode fazer Pode fazer Vamos que vamos galera Eita Eita Opa Vem bichão Vem bichão Vem Vem bichão Demorou Demorou muito Para dar esses ataques E é Tomou uma na boca Tomou uma no queixo ainda Vamos Vamos atrás do bicho Galera Vamos Anja Nada Esses bichinhos são chatos Esses Calanguinhos Atrapalham Esses calanguinhos Eles atrapalham Vamos lá Vamos lá Vamos lá bichão Vem bichowski Opa Ai tô nervoso sai da frente bicho agora que o negócio vem com esse negócio a rapaz perto dele para tomar uma pancada de chamas é o melhor espera atacar esse fogo vai fi ataca esse fogo aí se ele atacar o fogo galera aí Opa o rabadinha vai meu filho e osso duro anjanata galera anjanata e osso duro vamos lá sempre tomando um negocinho vão deixar o life muito baixo uma pegada uma nossa pegada galera uma pegada uma pegada que vai eita nós tem que ouvir ficou nervoso rapaz vem e cansou ali vamos lá e garota e aí já tá ruim e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai bicho eita vamos capturar o bicho galera vamos capturar o bicho já apoiou demais e bora só capturar o o o martelinho é bom hein galera o martelinho é bom tem as suas desvantagens né porque e aí não é um longão canse né tem que ficar bem próximo aí dos monstros mas então dando muito bom muito bom dando muito bom vamos lá capturar o bicho só capturar você meu queridão vai pra cá meu filho você rodou a tela aqui vai pra cá meu filho você rodou a tela aqui só capturar o bicho galera isso fica aí mesmo pode capturar tá na hora Finite galera mais um monstro capturado a Anjanata é isso aí galera é isso aí é isso aí galera mais um monstro capturado e vamos pro próximo e no próximo a gente volta ó Hatchan aí passeando valeu galerinha até o próximo fui